Cheguei de longe, eu cheguei agora Cheguei de longe, eu cheguei agora Eu sou louca, não me deixei do rei, nova senhora Cheguei de longe, eu cheguei agora Cheguei de longe, eu cheguei agora Eu sou louca, não me deixei do rei, nova senhora Cheguei de longe, eu cheguei de longe Cheguei de longe, eu cheguei agora Eu sou louca, não me deixei do rei, nova senhora Cheguei de longe, eu cheguei agora Cheguei de longe, eu cheguei agora Eu sei louca, não me deixei do rei, nova senhora Cheguei de longe, eu cheguei agora 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 Música 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 Música